Venha, siga-me Siga-me, aranha Vai lá, aranha, vamos lá E olha onde o homem aranha vai Onde você vai, homem aranha? Onde você vai, homem aranha? Ele vai subir no carro Ele vai subir no carro? Aranha, cuidado, hein Cuidado, homem aranha Você vai cair Você vai cair, homem aranha O que você está fazendo aí? Meu Deus do céu Nossa, que homem aranha terrível Nossa Aranha, isso não é escorregador, não? Isso não é escorregador, homem aranha É escorregador, isso? Eu só não posso Tá bom, então Vem, homem aranha, quero ver se você sabe descer, vem Desce, desce, vem Quero ver se você sabe descer, homem aranha Vamos ver se esse homem aranha é esperto Desce, olha Eita Nossa Vem aqui, homem aranha Vem cá, vem cá Vem aqui, homem aranha Você sabe subir na moto, homem aranha? Quero ver se você sabe subir na moto Vamos ver se o homem aranha é motoqueiro também Será que ele é motoqueiro? Nossa O homem aranha é motoqueiro Aí sim, hein, homem aranha Aí sim, hein Sabe descer também? Essa eu quero ver Essa eu quero ver Será que a homem aranha sabe descer? Nossa Uau Não é que ele sabe descer também? Vai lá Sobe lá na escada No seu território, homem aranha Isso, sobe aí Sobe lá no seu território Vai lá Sobe lá Eita, homem aranha O homem aranha O homem aranha Tá procurando alguém O homem aranha Tá procurando alguém